Boa noite. Em grande expediente, Alberi Grando critica excesso de partidos políticos no país. Não existe tranquilamente 33 ideologias por aí. Vê os Estados Unidos, que é um exemplo, dê como exemplo. São dois partidos praticamente, não tem mais do que isso. Então não tem porquê 33 partidos, isso é muito ruim para a política. Projeto estabelece multa para quem fizer denúncia falsa sobre regras de distanciamento social. Foi estudado, foi analisado que muitas denúncias anônimas são repassadas à Guarda Municipal de Trânsito, à nossa Secretaria de Segurança do município, assim causando gastos, causando transtorno administrativo correto para os nossos agentes. E ainda, representantes do movimento de mulheres cobram do município mais ações contra a Covid-19. O comércio está aberto, as ruas estão cheias de gente e, na contramão, a gente vê que tipo de medida fechar praça, fechar espaço público. Então a gente vem aqui para estabelecer esse diálogo e para reforçar que é urgente que essa política de morte não aconteça aqui na cidade. A primeira plenária da semana teve o vereador Alberi Grando como orador especial. O MD Bista utilizou o espaço do grande expediente para falar sobre aspectos que, segundo ele, prejudicam a imagem da política diante da sociedade. Primeiro, o meu grande expediente, eu tratei de um assunto bem técnico, por ser médico, tratamento do coronavírus. Esse é o meu assunto, bem técnico, bem médico. Esse outro, e eu estou estimulando com isso os vereadores fazerem também, trouxe um assunto estritamente político. Tratei justamente daquelas coisas, ou de alguma das coisas, que tiram o prestígio do político. Nós perdemos muito o prestígio, o político perdeu, porque faz coisas erradas. Então é interessante que se traga pra essa casa política, onde se discuta por que a política está mal. Durante o pronunciamento, Alberi Grando destacou algumas condutas que considera ruins para o fortalecimento da atividade política. O MD Bista se posicionou contra a reeleição para o mesmo cargo eletivo por vários períodos consecutivos. Eu acho que um vereador, um deputado, deve se eleger uma vez, no máximo uma segunda vez, e voltar a ser o que ele sempre foi. Seja médico, agricultor, professor, dando espaço para outras pessoas. Isso é importante. Levando em consideração que tem deputados, que estão há quase 40 anos com deputado, isso no mínimo desprestigia a política. Que ninguém detém tanta sabedoria assim, para se manter tanto tempo num cargo de deputado. O orador também criticou o grande número de partidos políticos no país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são 33 siglas oficiais e muitas outras ainda estão em busca de registro. Veja bem, um partido político se forma porque junta no partido pessoas que têm uma ideologia parecida. Não existe tranquilamente 33 ideologias por aí. Vê os Estados Unidos, que é um exemplo, dê como exemplo. São dois partidos praticamente, não tem mais do que isso. Então não tem porquê 33 partidos. Isso é muito ruim para a política. Isso com certeza é porque corre muito dinheiro por trás disso aí. O parlamentar falou ainda sobre a importância de dar aos jovens mais espaço na política. Possibilitando assim o surgimento de novas lideranças. Isso é uma coisa importante. Veja que na nossa Câmara de Vereadores, houve uma renovação de 66%. Isso mostrou que a população está descontente com a reeleição. Manter sempre os mesmos. Aqui em Passo II aconteceu isso. Mas aconteceu não que aqueles que eram eleitos desistiram. Não, eles não foram reeleitos. Mas tentaram também. Então se a lei limitar uma única reeleição, com certeza, teremos a renovação sempre grande. Que isso é salutar para a política. Alberi Grando também fez questão de reforçar a importância do papel do vereador, que através do voto conquistou o direito de ser a voz da população. Fundamental. O legislativo tem que existir. Nós vemos uma democracia. A democracia está ali cerçada em três poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Isso tem que ser mantido sempre. Então não tem por que acharem que eu estou indo contra o legislativo. Não. Eu só quero dar oportunidade para outras pessoas, outras ideias, outras idades. Chega aqui na Câmara de Vereadores, trazendo novas ideias, novas políticas. Isso é muito importante. As chamadas emendas parlamentares são outras condutas políticas elencadas como prejudiciais pelo vereador. A emenda para mim é uma coisa esdrúxula e abre a possibilidade de fraudes. Não gosto das emendas parlamentares. Não tem por que um deputado lançar mão de dinheiro para distribuir para quem ele quiser. Isso, como eu falei, é excludente. Exclui os pequenos municípios, não recebem verba nenhuma, porque lá não tem voto. Isso é muito ruim. E não tem por que, dentro da função do parlamentar, que é de fiscalização e de fazer leis, estar mexendo com dinheiro. Não tem por que fazer isso. O orador encerrou o grande expediente com o desejo de que o sistema político brasileiro passe por uma grande reforma. Não me chame de ingênuo. Eu não sou ingênuo, não. Eu sei que isso é muito difícil, até porque quem decide isso não somos nós. Quem decide são justamente os que têm maior interesse que se continue assim, que são os deputados federais. Eles que podem mudar, mas, pelo que a gente vê andando por aí, não vai mudar tão fácil. Mas nós temos a obrigação de levantar essa questão, discutir essas questões aqui dentro da Câmara de Vereadores. Que a grande maioria dos vereadores tem lá seus deputados estaduais federais, que podem conversar e tentar entrar num acordo para essa melhoria. Isso é muito importante. E depois do intervalo, o vereador Michel Oliveira apresenta a lei para criar o dia municipal em memória das vítimas da Covid. Estamos passando por muitas mudanças, mas nossa dedicação a você continua. Aprendemos a ficar distantes fisicamente, mas seguimos conectados. Como no portal perto de você, com diversos conteúdos gratuitos. Mesmo sem contato físico, nossa solidariedade ganhou força. O sistema Fê Comércio, por meio do Sesc, Senac e sindicatos empresariais filiados do Rio Grande do Sul, já doaram mais de 100 toneladas de alimentos e quase 100 mil itens de prevenção ao coronavírus. E esse número segue crescendo. Juntos cuidamos de você. O Sesc Maturidade Ativa sempre dedicou atenção aos idosos e continuamos com toda a energia. Mas de casa, mesmo em um período de adaptação, a educação não para. O Senac está oferecendo mais de 100 cursos gratuitos e muitos alunos mantiveram seus estudos à distância para continuarem mudando suas vidas. Nossa preocupação com seu corpo e mente permanece. O Sesc disponibiliza aulas de esportes e treinos ao vivo pela internet. Nesse momento delicado, continuamos lutando. A Fê Comércio está defendendo medidas para minimizar o impacto da crise aos negócios e aos empregos e trabalhando para que a economia não pare. Mesmo diante das adversidades, o sistema Fê Comércio, Sesc e Senac continuam ao seu lado, pois nossa força vem de você. Esperança e fé que tudo vai dar certo Distante, longe, afastados, mas com o coração bem perto Medos e incertezas temos sim Profissionais nos amparam até o fim Estão nos hospitais e não em casa por você e por mim Fique bem, vai passar Tudo vai dar certo, vamos confiar Fique bem, você é um herói O futuro ali bem perto é você quem constrói Fique bem, vai passar Tudo vai dar certo, vamos confiar Fique bem, você é um herói O futuro ali bem perto é você quem constrói Começaram a tramitar na Câmara de Vereadores dois projetos de lei com temas ligados à Covid-19 Uma matéria pretende multar as pessoas que fizerem denúncias falsas de aglomerações E a outra busca homenagear as vítimas da doença O vereador Gil Krug apresentou um projeto criando uma multa administrativa para quem prestar informações mentirosas envolvendo o descumprimento das regras de distanciamento social A justificativa do parlamentar é de que as denúncias falsas prejudicam o trabalho das equipes de segurança e geram despesas ao poder público A lei estabelece uma multa de 500 reais para cada infração e o valor dobra no caso de reincidência Foi um estudo feito, correto, pois uma das funções do vereador é analisar, sugestionar e procurar recursos administrativos onde se entregue um melhor serviço para a população Foi estudado, foi analisado que muitas denúncias anônimas são repassadas à Guarda Municipal de Trânsito, à nossa Secretaria de Segurança do município Assim, causando gastos, causando transtorno administrativo, correto, para os nossos agentes E, assim, entregando o pior serviço para a população Então, com o intuito disso, é nós diminuir o trote, diminuir as falsas denúncias E também punindo quem faz isso com outras intenções, correto Para, com certeza, podemos averiguar com melhor qualidade o que realmente for veracidade Pois estamos todos unidos nessa crise e não sabemos quando vai acabar Mas cabe nós, do poder público, não medir esforços e trabalhar para que isso passe logo A outra matéria foi protocolada por Michel Oliveira E deve homenagear todas as pessoas que perderam a vida durante a pandemia Por sugestão do vereador, 9 de abril, data do primeiro óbito de Passo Fundense Deverá ser lembrada como dia municipal em memória das vítimas da Covid-19 O gesto é uma maneira simples de evitar que as perdas caiam no esquecimento Além de reforçar a importância de quem trabalha nas ações de enfrentamento à doença O Covid-19 é um fato histórico, trágico que está acontecendo na nossa cidade, no mundo E essas pessoas não tiveram direito sequer Eu tive familiares, amigos Que sequer tiveram um sepultamento decente, um velório decente A gente não conseguiu se despedir corretamente Então nós temos como obrigação não deixar essas vidas caírem no esquecimento E também valorizar a questão do SUS, que é o Sistema Público de Saúde Valorizar a importância dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação O fato das vacinas estarem disponíveis Isso remete a mais investimentos nesse campo E para finalizar a valorização também dos profissionais de saúde Que estão sendo verdadeiros heróis no combate a essa pandemia que estamos enfrentando Então o projeto tem esses objetivos e esperamos que os colegas se sensibilizem E que possam votar favorável para que possamos aprovar essa lei para a nossa cidade Depois do Conselho Municipal da Saúde e do Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos Humanos Agora foi a vez do movimento de mulheres cobrar do poder público novas estratégias para o controle da pandemia Nesta semana, representantes de 20 entidades feministas Entregaram na Câmara de Vereadores um documento a favor do lockdown O presidente do Legislativo recebeu o documento assinado por 20 organizações e entidades Que integram o movimento de mulheres de passo fundo Nele, elas cobram do município uma posição mais rígida para conter a disseminação do coronavírus A medida mais polêmica apoia a recomendação de lockdown feita pelo Conselho Municipal da Saúde Desta forma, escolas e todo o comércio seria fechado pelo período de duas semanas A gente está reafirmando então algumas orientações do Conselho Municipal de Saúde Que tem afirmado aí que existe um aumento dos casos da Covid-19 no município E que é necessário tomar nesse momento medidas mais efetivas Principalmente por parte do poder público para que de fato a gente barre esse aumento desses casos E de fato a gente acredita que as políticas que foram adotadas nos últimos tempos Como o último decreto que saiu, não resolve de fato o problema Não é a proibição da circulação nos parques e praças que vai parar com a disseminação Na verdade é um conjunto de outras medidas, como inclusive o lockdown na cidade Que poderia de fato diminuir os casos de mortes e também de casos ativos como tem nas UTIs hoje em Passo Fundo A gente vem aqui para fazer o que? Para trazer esse diálogo a partir da perspectiva da comunidade Das pessoas que estão enfrentando o transporte público lotado todos os dias Das pessoas que continuam tendo que trabalhar todos os dias O comércio está aberto, as ruas estão cheias de gente E na contramão a gente vê que tipo de medida fechar praça, fechar espaço público Então a gente vem aqui para estabelecer esse diálogo e para reforçar Que é urgente que essa política de morte não aconteça aqui na cidade Porque a cada dia que passa a gente vê mais mortos E a gente já passa de um número de mortos em Passo Fundo Que lotaria 11 coletivos urbanos Isso é muito preocupante Se a gente não vê uma ação efetiva por parte das pessoas que podem de fato mudar isso A gente vai ter números cada vez maiores e cada vez mais famílias chorando pela perda dos seus entes queridos Recebemos aqui o movimento das mulheres de Passo Fundo e organizações aliadas Entregaram um documento para a Câmara de Vereadores Sugerindo algumas questões Os documentos são assinados por vários movimentos, várias comissões, associação E contra a fome e a violência, contra a vacina para todos e todas e pelo lockdown Então esse documento recebido dos movimentos das mulheres Junto com a vereadora Eva, que está acompanhando o grupo até o executivo Está registrado aqui também Fico muito feliz quando as mulheres são protagonistas de um documento E veem nas autoridades a possibilidade de mudança, de alteração E esse movimento de mulheres aqui, mais de 20 entidades que assinaram Elas enxergam nas recomendações do Conselho Municipal de Saúde Uma possibilidade, independentemente de cor partidária, de ideologia partidária Mas é uma possibilidade de se preservar vidas Então é muito importante e eu espero mesmo que especialmente o Poder Executivo Analise com sensibilidade, com o dever e a responsabilidade legal que o Poder Executivo tem De realmente tomar as melhores medidas para o enfrentamento da Covid, da pandemia Que não abandone o seu povo Porque eu tenho dito, nós não somos seres econômicos Nós somos seres humanos E agora é momento de ninguém soltar a mão de ninguém E de nós exigirmos sim o que for necessário para preservarmos as vidas E a edição de hoje do Jornal da Câmara termina aqui Uma boa noite e até amanhã E a edição de hoje do Jornal da Câmara termina aqui E a edição de hoje do Jornal da Câmara termina aqui E a edição de hoje do Jornal da Câmara termina aqui E a edição de hoje do Jornal da Câmara termina aqui E a edição de hoje do Jornal da Câmara termina aqui E a edição de hoje do Jornal da Câmara termina aqui E a edição de hoje do Jornal da Câmara termina aqui E a edição de hoje do Jornal da Câmara termina aqui E a edição de hoje do Jornal da Câmara termina aqui